Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Poeta Fantasma. E a letra de hoje é O Revoar Refrão O Revoar, O Revoar, O Revoar, O Revoar, pois eu vou te deixar. O Revoar, O Revoar, O Revoar, pois eu vou te deixar. Fim do refrão Você não me merece mais, você não era o que eu pensava. Nosso lance tinha tudo pra dar certo, só que você não fez nada pra isso. Eu te dava tanto amor, enquanto você nunca me dava valor. Agora é tarde e eu me cansei. Não quero mais saber de você. Refrão O Revoar, O Revoar, O Revoar, O Revoar, pois eu vou te deixar. O Revoar, O Revoar, O Revoar, O Revoar, pois eu vou te deixar. Fim do refrão Fiz e tudo por você. Eu vivi a tua mercê. Ficava te esperando pra sair e você só me enrolava e não aparecia. Só me fazia de gato e sapato. Nunca se esforçou pra ser diferente e mudar sua maneira de ser. Me cansei, me cansei, me cansei, me cansei. Não vou mais perder tempo contigo, não. Repete o refrão duas vezes. O Revoar, O Revoar, O Revoar, O Revoar, pois eu vou te deixar. O Revoar, O Revoar, O Revoar, O Revoar, pois eu vou te deixar. Fim do refrão O Revoar, O Revoar, O Revoar, e você dançou, meu bem. C'est la vie, c'est la vie, e a vida tem que seguir. Pode chorar, pode implorar, que contigo eu não vou mais voltar. Te dei inúmeras oportunidades e você desperdiçou todas. Portanto, já era, criatura. O Revoar, O Revoar, O Revoar, O Revoar, O Revoar, Ha, 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 ha. Repete o refrão seis vezes. O Revoar, O Revoar, O Revoar, O Revoar, pois eu vou te deixar. O Revoar, O Revoar, O Revoar, O Revoar, pois eu vou te deixar. Fim do refrão. E uma vez, O Revoar, O Revoar, Fim. Essa letra foi feita no dia 10 de agosto de 2018. E esse foi mais um vídeo do canal Poeta Fantasma. Se gostarem, deixem seu joinha, se inscrevam no canal e ajudem a divulgá-lo. Toda semana tem vídeo novo. Vejo vocês semana que vem. Até lá!